Música Governo se busca a solução, batimor uansira nebe, ira Israel Ter comunicado o governo nebe, Zyemena Cessa, cidadão timor uansira nebe, dadão ne, ele é Israel, condição nebe, seguro, tamane, governo se busca a solução, rodilor e fila, timor uansira ne. Mas que escala o conflito entre Israel no território palestiniano, funilais ne, mas vem cidadão timor uansira nebe, dadão ne, ira Israel, o de ter curso a agricultura no horticultura e a centro internacional de formação agrícola, arraba seguro. Governo timor-leste garante que a taxa se mantém em contato regular com o cidadão hiratne, o fornecimento de informação atualizada no hala coordenação nebe, metim, o autoridade irrelevante, o de garante a segurança para a Sira. No ne, governo no hala coordenação, o entidade incompetente no parceiro Sira, o bucarrela meios nebe, precisa, o de haruca, fila, cidadão timor uansira, ira Israel, mais timor-leste. Na fato, em halo, vizilância para a situação ne, se sai na fato de prioridade ida para o governo timor-leste, nebe, se fote medidas adicionais, caro que precisa, o de assegura moristia para a cidadão Sira, ira Israel. E a comunicado ne, porta-voz, governo, aziu-perreira, garante a segurança no moristia para a cidadão Sira e ira Israel, no ato, tancata, governo, serviço, relativo, o de cria condição Sira, nebe, precisa, o de haruca, sira, cidadão timor uansira, mais timor-leste, lhe use a colaboração, nebe, metim, o autoridade relevante Sira. Adérito Siménez, Ziamen. Adérito Siménez, Ziamen.